A minha negociação da Coro Safra foi bem no pé da safra, e aí a Poliana me pediu, não, entrega lá pra mim, agora, eu falei, Poliana, o problema meu é o seguinte, a logística é própria, então eu não posso ficar parado em fila pra descarregar. Ela disse, não, não tem fila, eu falei, então tá bom, vamos fazer um teste, né? Aí eu mandei uma carga, foi rápida, veio a segunda, foi rápida, então não tinha problema, então foi aonde que eu vim trabalhando com a Coro Safra, e acabei entregando muita coisa aqui pra cá, porque eu não tenho logística e terceira, é por tudo próprio, e eu tenho dois caminhões só, e se os caminhões ficarem parados, para tudo lá, né? Aí para a coletadeira, para a plantadeira, é uma sequência, uma coisa para a outra. Classificação toda automatizada, então não tem como você falar assim, não, tá errada a classificação, não, você tirou no lugar que você escolheu que tava tirando, não tá isso não, é bem justa, pra falar a verdade, é uma das classificações mais justas que eu já tive até hoje, nunca vi uma classificação tão certa, nem a da Ouro Safra.